Quase todo jovem já aprontou na sua época de adolescência, não sou diferente, muito pelo contrário, eu não era brincadeira e dava muita dor de cabeça aos meus pais, eu não sei se foi praga de mãe, mas durante uma dessas travessuras me deparei com um sobrenatural e devo confessar que a sensação foi péssima. O meu nome é Leonardo, hoje em dia já sou um coroa e moro na cidade maravilhosa, só que eu não sou carioca, eu nasci e morei até os meus 18 anos em Petrópolis e vou relatar a noite de terror vivida por mim e mais três amigos na minha antiga escola que estudei do segundo grau. Tudo ocorreu no ano de 1990, na época eu tinha 16 anos de idade, a minha família morava no bairro Moinho e eu estudava em uma escola grande e bem antiga no centro da cidade e foi assim que ocorreu. Era por volta das três da tarde, eu estava em frente a minha casa conversando com meus amigos. A minha mãe chegou da reunião de pais e mestres com cara de poucos amigos. Eu perguntei se foi tudo beleza na reunião, ela apenas me falou deixa teu pai chegar que a noite a gente vai saber se está tudo bem. Aquilo foi um prenúncio que a coisa fez a ficar feia para o meu lado. Se bem que na verdade eu sabia que as coisas para mim lá na escola não estavam nada bem. Eu não era nenhum exemplo de aluno. Não sei se por reubildia da adolescência eu só sei que tocava o terror. Por volta das 18 horas meu pai chegou em casa, estacionou o carro na garagem e foi direto para o banheiro tomar banho e tirar a sujeira de graxa do corpo, pois ele trabalhava em uma oficina mecânica. A minha mãe não disse nada sobre mim. Ela estava preparando a janta e continuou. Apenas me olhava pelo canto do ovo. E pelo olhar dela eu já pressentia que a coisa ia feder para o meu lado. Mais tarde, depois que terminou de jantar, o meu pai sentou no sofá para assistir o jornal. Ele então perguntou a minha mãe como foi a reunião e nessa hora minha mãe disse. Esse teu filho só me fez passar vergonha. Todo dia cedo vai para a escola, mas não estuda. Fica só na bagunça e as notas estão todas baixas. E a lista das reclamações tem mais de um metro. Eu baixei a cabeça esperando o sermão e talvez até um pescoção. Porém, o meu pai olhou fixo para mim e num tom bem sério ele disse. Você já é quase um homem feito. Eu não vou te bater. Até mesmo porque sei que isso não resolve nada. Se você não quer estudar, vai ter que trabalhar, pois vagabundo aqui em casa não se cria. Você não sabe o quanto eu tenho que me virar para não te faltar nada. Agora, a única coisa que você tem que fazer é estudar. E nem isso você quer? A partir de hoje, se eu souber que você aprontou mais alguma coisa na escola ou se perder nas provas, você vai parar de estudar e todo dia vai levantar 5 da manhã e trabalhar comigo lá na oficina para aprender a ter responsabilidades. Eu fiquei feliz por não ter levado uma surra, mas também fiquei preocupado, pois na semana seguinte teria uma prova de matemática sobre logaritmos e na época eu nem sabia nada sobre o assunto. No outro dia, cheguei à escola e falei com meus parças que eu estava no pessoal e que eu teria que aprender logaritmo de qualquer jeito. Eu tinha mais medo do meu pai do que qualquer outra coisa nesse mundo. Por isso, chamei eles e a gente foi para a biblioteca pegar alguns livros para eu estudar. Durante o trajeto, passamos em frente uma sala em que ficava um pessoal de apoio da escola e fazia serviços administrativos. Uma das moças que trabalhava lá era bem nova, quase da nossa idade, e muitas vezes a gente ficava de conversa fiada com ela. Conversamos rapidamente e quando eu vi, vi ao lado do mimiógrafo umas provas, ainda com cheiro de álcool. Durante a conversa, ela disse que estava ocupada rodando umas provas. Eu perguntei de quem eram as provas. Ela me disse que eram as provas do segundo ano, da professora Helena. Seguimos até a biblioteca, só que eu comecei a maquinar um jeito de conseguir pegar uma cópia da prova, pois se conseguisse, limparia a barra com meu pai. Eu falei com o Matheus para a gente voltar e pegar uma prova. Ele concordou, pois também precisava de notas altas. Quando a gente voltou, as provas não estavam mais lá. Elas já estavam guardadas na sala da professora Helena, pois a prova seria na segunda-feira, nos primeiros horários. Foi então que Cláudio, o qual a gente chamava de Gagrego, sugeriu que pegássemos a chave da sala da professora e fizéssemos uma cópia e no outro dia, nesse caso no sábado, iríamos até a escola durante a noite para pegar a prova. Na secretaria da escola ficavam as cópias das chaves de todas as salas e com o nome em cada uma delas. Eu não sei como, mas Cláudio conseguiu entrar na secretaria e pegou a chave. Depois, ele e o Matheus foram até um chaveiro e fizeram uma cópia. Voltaram e colocaram a chave no lugar sem ser percebidos. Então, imaginei que tínhamos um plano perfeito. No sábado não tinha aulas e no final da tarde, nos encontramos na minha casa e de lá fomos até o centro onde ficava a escola. Assim que chegamos, passamos em frente à entrada da escola e só tinha seu turibo na guareta. Ele era o vigia da noite e muitas vezes, quando a gente estava saindo da escola, ele já estava lá no serviço, pois o turno do plantão iniciava às 5 horas e ele só saia de lá se houvesse muita necessidade. Diante disso, a gente sabia que seria fácil entrar na escola e sair de lá com uma cópia da prova sem ser descoberto. O muro dos fundos separava a escola de um beco sem nenhuma iluminação. Ele era um pouco baixo. Então, saltamos o muro e entramos na área da escola e nessa aventura estavam eu, o Marcelo, o Mateus e o Galego. Logo depois que entramos na área da escola, senti uma sensação estranha, como se alguém estivesse ali nos observando. E o estranho era que nem parecia a mesma escola que eu estudava. Nos dividimos em duas duplas. Eu e Mateus ficamos na incumbência de tentar pegar a prova na sala da professora Helena, que também era vice-diretora. Enquanto o Galego e o Marcelo ficavam no pátio, cuidando da nossa retaguarda e também observando para avisar se caso seu turibo resolvesse aparecer dentro da escola. E para isso, ficou combinado que se ele visse os dois, daria um sinal. Quando eu estava no corredor, a poucos metros da sala da professora, ouvi um grito horrível que corrompou toda a escola. Fez as minhas pernas tremerem. Na hora, eu olhei para o Mateus e disse... Que coisa foi essa? A gente não fazia ideia que grito foi aquele. Mas Mateus pensou que fossem os outros dois tentando nos assustar e voltou até o pátio para pedir que eles fizessem silêncio. Eu continuei andando, só que em alguns segundos depois, ouvi novamente aquele grito e dessa vez arrepiou todos os pegos do corpo. Na mesma hora, eu saí correndo e fui tentar encontrar os outros três. Quando cheguei no pátio, lado, não tinha mais ninguém. Eu ouvi um barulho e quando olhei, vi como se fosse uma pessoa correndo e subindo as escadas que dão acesso ao primeiro andar. Eu relaxei e acreditei que tudo que aconteceu foi a armação dos meus amigos para me assustar. Sendo assim, eu subi as escadas, cheguei no corredor do primeiro andar e quando iluminei mais à frente, eu vi alguém entrando no banheiro feminino. Eu entrei no clima da brincadeira. Fui andando devagar até a porta, pois queria dar um susto neles e depois chamá-los para a gente pegar a prova e sair logo dali, pois se o vigia nos encontrasse lá dentro, eu nem queria imaginar o que o meu pai poderia fazer comigo e com certeza não seria nada bom. Quando cheguei à frente à porta do banheiro, ela estava fechada, mas não trancada. Gerei a maçaneta e iluminei dentro do banheiro com a lanterna. Nessa hora, descobri que tudo aquilo não era nenhuma brincadeira de amigos da escola. No meio do banheiro tinha o que parecia uma moça morta, enforcada, pendurada pelo pescoço. Eu fiquei em choque, sem reação e por alguns segundos eu olhei para aquela coisa que de repente abriu os olhos e parecia ser totalmente branco. Ela deu um grito idêntico ao que eu tinha escutado minutos antes. Não sei como, mas eu consegui me mexer e saí correndo desesperado dali, mesmo sem enxergar direito devido à escuridão. Enquanto eu corria pelo corredor, ouvia risadas ao meu lado e senti uma presença estranha até o topo da escada. A sensação era horrível, só sei que quando desci as escadas e cheguei no pátio, já estava desesperado, chorando e quase sem forças. Nessa hora, escutei meu amigo galego me chamando e quando olhei, os três estavam dentro de uma sala que funcionava como depósito. Eu corri para lá e perguntei o que estava acontecendo. Ele fez sinal para que eu fizesse silêncio e me levou até a janela e apontou com o dedo para o lado de fora e me mostrou algumas pessoas que estavam no pátio externo. As pessoas lembravam crianças e adolescentes, porém percebíamos que não eram pessoas. Aquilo não era desse mundo. Eles ficavam translúcidos e rapidamente voltavam a ficar visíveis. Eles pareciam querer apenas brincar e depois de alguns minutos entraram no pátio e ouvimos barulhos de passos subindo as escadas e sons que lembravam algazarras de crianças e adolescentes. Tudo ficou em silêncio. Nessa hora, saímos de lá correndo, saltamos o muro e depois voltamos caminhando para casa. Durante o trajeto de volta, Galego, me falou que eles ouviram um grito e foram me chamar para sair dali. Então, ele encontrou Mateus e perguntou que grito foi aquele. Quando, de repente, eles sentiram como se várias pessoas estivessem correndo em volta deles e também passando por dentro deles, mas como se eles não estivessem ali. Sem saber o que fazer, eles saíram correndo e perceberam que a sala do depósito, que fica próximo à escada, estava com a porta apenas encostada. Eles entraram e se esconderam. Depois de alguns segundos, escutaram um choro mais alto e parecia que a pessoa estava subindo a escada. Só que eles não tiveram coragem de ver quem era. E depois de alguns minutos, escutaram os passos apressados e quando abriram um pouco a porta, viram que era eu. Eu aproveitei e falei o que eu vi no banheiro. Eles acreditaram. Combinamos de não falar nada para ninguém, pois se falássemos, ninguém acreditaria e ainda seríamos expulsos da escola. Na segunda-feira, um professor faltou. E por isso, não tive aula no último horário. Por volta das 5 horas, fui até a guarita e comecei a conversar com seu turico e toquei no assunto sobrenatural. Ele me disse que quase toda noite durante o seu plantão, ele vê coisas estranhas na escola. Algumas manifestações são amistosas, mas existem outras que são agressivas. Ele me disse que algumas vezes enxerga vultos correndo no pátio, brinquedos do parquinho se movimentando sozinhos e ainda algumas vezes ouve como se alguém de dentro da escola chamasse pelo seu nome. Inclusive, me disse que no sábado tinha alguma coisa gritando lá dentro. Lógico que eu não falei para ele que a gente estava lá, mas foi a prova que tudo realmente aconteceu. Além disso, ele me contou outras experiências e daquele dia em diante eu nunca mais enxerguei a escola da mesma maneira e passei a compreender os motivos do seu turibo de não gostar de ficar dentro da escola quando a noite chegava. Como não consegui pegar a prova, fui reprovado, mas naquele dia em diante comecei a levar o estudo a sério e fui aprovado e depois de terminar o segundo grau eu formei em engenharia civil para a alegria e orgulho dos meus pais. Infelizmente, dois daqueles meus amigos se perderam no caminho, entraram para o crime e morreram pouco tempo depois. Porém, a minha experiência é fichinha se comparado com o que o seu turibo viveu naquela escola, mas deixo isso para outro relato e em breve envio para vocês. Muito obrigado e uma boa noite.